Não bateu, vem pra tabela, Pégolo, pro Cuesta, bateu, cruzado, é Denilson! 41 anos! Gol! Subiu a bandeira! Winter é forte pelo Malto, acredita. Moisés bateu na primeira trave, afasta a defesa, se sair de novo é escanteio, Cássio tá viva. Galhardo levantou, atenção, Cuesta, Gil tira a sobra do Pégolo. Dominou o Lucas pra fora!